Hoje eu fechei a CAS e a infraestrutura. A CAS, que tem a função de comissão de assuntos sociais, que sabatina toda a área de saúde, e a comissão de infraestrutura, que sabatina toda a área de infraestrutura. Para a infraestrutura, indiquei o nome do senador Garibaldi Alves e para, já havia um entendimento antes que um deles seria contemplado como das comissões, eu fiz um entendimento e o Lobão foi para a CAS e o Garibaldi foi para a infraestrutura. A comissão de Constituição e Justiça ainda tem alguma dificuldade, mas nós vamos instalar na terça-feira as três comissões. Tem o senador Ricardo Ferraço, que deseja ser presidente da CCJ, que tem toda a qualificação para ser. O senador Requião, que também colocou o nome, e o senador Zé Maranhão. São os nomes que, no afunilamento das discussões, ficaram esses nomes. Eu estou com a resolução na prorrogação do Mercosul para contemplar com uma comissão importante, como é do Mercosul, o senador Requião, e aí fazer um entendimento com o senador Ferraço e com o senador Maranhão para encontrar uma solução. E o fato é que, na segunda-feira, esse é o momento mais difícil do líder, é escolher um dos companheiros quando todos têm a condição de presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça